Nós vamos para o Distrito Federal, porque a partir de agora, as dívidas de até 5 mil reais poderão ser parceladas em 60 vezes. Essa renegociação faz parte de um programa do Governo Federal. Nós vamos até Brasília saber todos os detalhes com a Vanessa Lima. Vanessa, quem é que pode fazer parte desse programa? Todo mundo ou ele é seletivo? Conta pra gente, um bom dia pra você. Bom dia, César. Tem um limite, viu? Só quem pode participar é quem recebe até dois salários mínimos mensais, o equivalente a 2.646 reais. E isso também para aquelas pessoas que estejam inscritas no Cadeônico. Esse programa vai valer para dívidas cadastradas até 31 de dezembro do ano passado, com uma taxa de juros de financiamento de 1,99% ao mês. Essa renegociação começa a valer já a partir do mês de julho. E ela tem uma linha exclusiva para quem tem dívidas com bancos. E em troca desses descontos, os bancos vão receber incentivos, até mesmo para que se aumentem o percentual de crédito oferecido. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Boa notícia. Obrigado, Vanessa. Um ótimo dia a você e a todos da região central do Brasil.